Andou de camisola rosa no giro durante dois dias e de amarelo no tour por quatro, no inesquecível ano de 1989. Venceu oito etapas nas duas corridas mais importantes do mundo. A Cássio Moura da Silva nasceu a 2 de janeiro de 1961 no concelho de Montalagre. O ciclista Borrosão foi profissional entre 1982 e 1994, período durante o qual venceu etapas no Tour de França, no giro de Itália, venceu a volta à Suíça. Consagrou-se campeão nacional de estrada, entre outros. É em forma de homenagem por este filho da terra que se realiza o troféu de BTT a Cássio da Silva em Montalagre. Esta que foi a terceira edição. Contou com mais de 150 participantes, prova oficial do Open Regional da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, como também de não federados. À semelhança de anos anteriores, foram pensados dois percursos, maratona de 60 km e meia-maratona de 40 km. Segundo os participantes, os percursos bem assinalados foram palco de provas difíceis, técnicas e bonitas. Quisemos saber qual o espírito antes de começar a prova. Estes filhos da terra estavam confiantes num dia bem passado e que o facto de conhecerem a zona iria ser uma vantagem para a prova. Prova engraçada, uma prova de âmbito não só regional, mas vem muita gente do Minho. Vai ter 200 e tal participantes. É uma prova super interessante e vai ser super divertida. A prova é muito giro. Vai ser super agradável. Está um dia excelente. Vai ser um convívio muito interessante e muito bonito, muito bonito mesmo. Conhecemos bem o terreno, por isso normalmente vamos ganhar a prova, que é a nossa ambição, não é? Nós não somos o Brasil, nós somos Portugal e vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos mostrar aqui aos nossos amigos espanhóis que nós também temos aqui umas bikes que escandam. Vai ser um dia divertido, vai ser a bem passado, uma boa convivência. A nível competitivo, efetivamente, não sei. Estou preparado. Belmiro Godinho, da equipa Godini, diz esperar uma boa prova, principalmente para os colegas de equipa, pois ele veio mais pela gastronomia e paisagem. Dar uma boa volta e que os meus colegas tenham um bom resultado. A gastronomia. E não só o passeio em si, acho que a zona que é bonita, e vou ver o que é que se vai dar. Alguns atletas confessaram que gostaram da prova, especialmente do facto de terem conseguido concluir o percurso, como é o caso de Joaquim Silva, com 71 anos. A coisa currou bem. É um bocadinho duro para quem está em 71 anos, mas currou bem. O interesse é chegar. Ainda fiz quilómetro e meio à margem de Madeiros, fui ao para trás, que me enganei, mas está tudo bem, está tudo certo. Os colegas também eram muito bons, os que passavam falavam sempre, está tudo certo e fiquei muito contente. É a primeira vez que participo. Faço um bocado de bicicleta individual, sozinho, vá. Mas nesta prova é a primeira vez. Já fui convidado mais vezes, mas digo não. E este diário sempre convenceu a... sempre ganhou a Cássia da Silva, que me convenceu. Hugo Alves conseguiu o melhor tempo no que diz respeito aos atletas de Barroso que participaram. Mostrou a sua satisfação e, de algum modo, surpreendido com a sua boa prestação. Correu bem. Foi a primeira participação neste troféu, mas correu muito bem. Pese embora a etapa ser muito dura, consegui acompanhar mais ou menos o ritmo do pessoal da frente e depois, não sei em que lugar termina geral, há sempre algum treino. Para quem quiser andar e ter boas prestações, é preciso treinar sempre um bocadinho, não é? Mas pronto, eu também não conhecia muito bem, não estou habituada a estas andanças. Vim mais numa de participar e acabou por correr melhor do que aquilo que eu esperava. A vencedora na classe feminina agradou-lhe a prova, que lhe correu muito bem. Confessou que foi difícil, mas gostou do percurso. Foi uma prova bonita. Um bocadinho difícil, muito técnica, mas correu bem. Correu muito bem. O percurso também me agradou bastante. Acho que correu tudo bem. Só falta água no almoço. Para Arthur Mendes, a prova não começou da melhor forma, mas conseguiu recuperar posições e, no final, ficou satisfeito pelo lugar no pódio. Correu melhor com o que estava à espera. Comecei mal, perdi algum tempo, mas depois consegui ir recuperando posições e acabei por fazer terceiro lugar em elites e oitavo a geral. Para o primeiro classificado da meia-maratona de não federados, Tiago Pereira, a boa forma física que sentiu no meio da prova foi decisiva. A prova foi exigente, não permitiu desfrutar da paisagem. Correram muito bem. Não houve nenhuma avaria. Fisicamente também me senti muito bem, principalmente a partir do meio da prova. Por isso, andei com um ritmo muito elevado, nem sequer precisava de andar tão elevado. O grau de dificuldade era exigente, não era um grau de dificuldade muito alto, mas era exigente, fisicamente era exigente. A temperatura também estava um bocadinho alta e isso conta muito. A paisagem dava muito tempo para ver, porque o percurso era um bocadinho sinuoso, havia muita pedra e não se podia facilitar muito para não haver queda. Todos estes participantes deixaram palavras de reconhecimento à organização desta terceira edição do troféu Acácio da Silva BTT. Em termos de organização, está bem organizada, muito bem fitada, correu tudo muito bem. Está excelente, é uma prova partidária. Temos final de ser o trabalho que desenvolveu o Clube do Ciclismo de Acácio da Silva e muito alegre, porque o percurso estava bem assinalado, era um percurso bonito, um trajeto que deu para conhecer um bocadinho aos visitantes as paisagens de Montalegre e, portanto, o jogo toda a gente ficou satisfeita e, pronto, é uma participação que tem vindo a ter cada vez mais adesões e esperamos que continue assim neste ritmo. É uma prova também do ecletismo que há em Barroso, porque tivemos este fim de semana o campeonato de parapente e agora estamos a ter também de BTT e, portanto, Barroso está cada vez mais presente nas provas nacionais. Percurso muito bem marcado, organização também cinco estrelas, nada a apontar. A única coisa que há a apontar é para repetir, pronto, no ano que vem. A organização excelente, a competição saudável, bonita, boa, foi espetacular. Foi pena não ter acabado, mas pronto, fica para a próxima. A nível da organização está de parabéns, esteve muito bem, a nível do percurso muito bem marcado, muito bem e sei que agora a parte que vem a seguir também não nos vão deixar ficar mal e só tenho a dizer bem desta organização, esteve impecável. Mesmo a nível do percurso, um percurso muito bonito, cinco estrelas, não há nada a apontar. David Teixeira, vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, afirmou que a prova decorreu com uma organização de excelência e com um grau de qualidade acima da média. Nesse sentido, deixou palavras de apreço a todos os que andaram no terreno a fazer marcações e a todos aqueles que, durante todo o ano, foram percorrendo as outras provas. Reforçou que foi feito um bom trabalho e assim se conseguiu dignificar a prova e pensar no futuro com otimismo. Ciente das potencialidades e dinâmica da organização, avançou que está na Forja uma prova de estrada no Alto Tamagama. O troféu Acácio da Silva veio para ficar e mais com a prova deste ano, em que tivemos mais inscritos, tivemos a prova mais bem marcada, tivemos muita gente aqui também da vizinha Galiza e de Chaves a participar. Foi também a vez que, mais vezes, os nossos participantes foram às provas dos vizinhos. Por isso, uma palavra também de agradecimento a todos que, durante o ano, foram sedimentando esta prova. Uma palavra de agradecimento ao Acácio da Silva, que veio de propósito para hoje poder dar também aqui a cara por esta organização a todos os funcionários do município que, de forma altruística, estiveram de coração e alma com esta organização. Quem sabe hoje nasce aqui também um grande prémio do Alto Tamagama, em que se possam unir Chaves, Montalegre e Bouticas numa prova de estrada. Temos que criar novos desafios, criar novas provas e, sobretudo, temos que rentabilizar o investimento que foi feito no Laroco. Acácio da Silva, rosto deste cartaz, marcou presença na iniciativa. Mostrou-se muito satisfeito com a evolução que se verifica a cada edição que se realiza e referiu que o número crescente de participantes dá mais projeção ao evento. Entusiasmado, fez votos de que esta tendência se mantenha nas edições futuras. A terra precisa disto, porque é um momento bom, é um suporte que está agora muito a sair. Eu penso que já podemos ter feito isto há muito tempo, mas nunca é tarde para fazer as coisas. E, neste caso, já a terceira vez se organiza isto e eu acho que está... Parabéns, parabéns quem organizou, parabéns ao Ecomuseu e o pessoal que está atrás disto. Eu acho que merece uma salva-palmas, porque não é fácil organizar isto. Conseguiram, está tudo correndo bem. Trazemos aqui mais de 150 atletas. A coisa não é tão fácil como a pessoa precisa. Há muito trabalho atrás das portas e é preciso fazê-lo. É preciso encontrar pessoal que ajude a colaborar para termos assim uma prova como estão agora a demonstrar. Por sua vez, Nuno Rodrigues, em representação da organização, fez um balanço positivo de uma grande prova que cresce de edição após edição. Terceiro troféu da Caça Silva BTT, fazer contar na mesma para o Open Regional da Ação Bila Real. Mais um sucesso, pensei que foi um sucesso, correu bem. Mais participantes do que no último ano. Temos tido um aumento de participantes. É o terceiro ano e o terceiro ano consecutivo a aumentar os participantes. É sinal que as pessoas gostam, que estão agradados com os nossos percursos, com a recepção que temos. E é sempre gratificante ver depois no fim toda a gente contente e elogiar também o nosso trabalho, que é um trabalho difícil, que envolve muita gente a trabalhar, muita gente envolvida neste troféu. E claro que deixaram a palavra a toda a gente que esteve envolvida nesta atividade, desde o Clube de Ciclismo, o recém-criado Clube de Ciclismo de Montalegre, a todo o pessoal do município e do Ecomuseu do Barroso, que trabalharam intensivamente estes últimos dias para que a prova corresse bem. José Ferreira, presidente da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, aproveitou o momento para felicitar a organização pela excelente prova. Esta esteve à altura dos acontecimentos, teve uma melhoria significativa e ficou num patamar superior. Não deixou de falar no futuro e nas possibilidades que estão em cima da mesa. O terceiro troféu a Casta Silva foi uma organização do BTT de Montalegre, barra a Casta Silva, que é o novo clube que está cá na região, na Vila de Montalegre. Já dei os parabéns à organização pelo evento. O feedback de todos os atletas que participaram é o melhor, foi muito bom. Uma prova que estava bem organizada, com boas paisagens, com bons troços, de maneira que as classificações, havia as do campeonato e havia as da promoção. Todos os atletas ficaram contentes, de maneira que a classificação do nosso Open Regional foi feita lá 15 minutos após a chegada do primeiro e segundo de ser classificado, de cada escalão, como o senhor reparou. E pronto, mais a dizer que no compito geral foi bom. Quando é assim, a Associação Regional de Ciclismo de Vila Real fica contente, as pessoas de Montalegre ficam contentes porque recebem bem e também gostam de ter o feedback de quem veio participar, de que, sim senhora, batem palmas e agradecer a boa organização da prova. Para o ano, vamos ver o que é que vamos fazer. Há, se calhar, uma alteração que podamos fazer nesta altura, de fazer uma prova de cicloturismo de estrada, com uma subida ao Laroco, com uma corona escalada, e depois mais tarde, se calhar, fazer um BTT já na parte mais fria da época. Vamos ver, agora eles vão reunir, o clube vai reunir. O senhor Alvino, que é o presidente do BTT Clube de Montalegre, vai reunir com a sua direção e vão ver as datas e as provas que querem fazer para a próxima época. De maneira que a Associação Regional de Ciclismo de Vila Real esteve o ano passado, esteve este ano e estará sempre presente. Armindo Vilela participou, mas desta vez não conseguiu chegar ao fim da prova, sendo vítima de um acidente que poderia ter consequências maiores pela negativa. Refere que foi prontamente assistido, felicita a organização pelo excelente trabalho. As quedas, essas, fazem parte da paixão pelo BTT. São ossos de ofício, são coisas que acontecem, mas uma coisa que vos tenho a dizer, parabéns pelo BTT à organização, foi bem assistido, foi tudo, adorei este passeio, é uma terra que conheço bem, nível da caça que eu sei que há muitos anos. Neste meu retorno a Montalegre foi um bocadinho complicado, passei para o hospital, mas espero bem que isto se recupere o mais rápido possível. Sempre, sempre, para o BTT tudo, para o BTT é sempre, sempre com a vontade de montar nela. A volta a Portugal em bicicleta está aí e quisemos também saber o que pensam alguns que já foram protagonistas da festa do ciclismo nacional. Está lançado o mote para que 2014 seja o melhor ano ligado ao desporto e às bicicletas em Montalegre. Temos a volta a Portugal, temos dia 19, temos dia 2 de agosto. Vamos ter, durante todos estes dias, até ao mês de agosto, muita gente a experimentar a subida à Serra do Larouco. Felicitar o município de Montalegre pela iniciativa que teve, ou melhor dizendo, o receber a volta a Portugal e a volta ao futuro, que é um engrandecimento para a nossa região, traz os Montes de Alto Toro, que estava abandonada, que a nível do desporto está muito abandonada, de maneira que Montalegre está de parabéns, porque além de receber bem as pessoas, também recebe bem o ciclismo. É um ano especial, o pensou também é outra coisa que é novo. Como nós temos aqui a 2ª Serra Maior de Portugal, vale a pena fazer um evento como este. A volta a Portugal é dos mais que traz a gente à estrada e eu acho que Montalegre merece. E assim vamos colaborar para ter uma imagem de Portugal todo de Montalegre. Porque muitos não conhecem ainda Montalegre, só conhecem do mapa e assim vão conhecê-lo mais, outra imagem diferente. Isso é o positivo destas voltas. Como a volta a Portugal, isso é uma vez única. Mas, quer dizer que não é só a única vez que vamos trazê-la cá, experimentar trazê-la mais vezes e todos os anos uma coisa que pode marcar aqui o pessoal aqui de Montalegre do Conselho. Deixar só também o convite e já que estamos na onda do ciclismo, deixar também o convite a todas as pessoas e também já foi feito o convite a todos os participantes para que no dia 2 de agosto estejam na Serra do Larouco a ver o final da etapa da volta a Portugal, que este ano também vai contar com mais uma grande etapa que vai ser a subida à 2ª Maior Serra de Portugal e que certamente irá ser mais um grande evento para Montalegre e para a promoção do nosso Conselho, que será a volta a Portugal em bicicleta e claro que iremos ter também lá o grande Acácio da Silva a promover também esta modalidade. Assim, ficou assinalado o 3º Troféu Acácio da Silva BTT com mais de um sucesso, ora seja em número de participantes, que têm vindo a subir ano após ano, ora no que dê respeito à organização que primou a todos os participantes um dia de competição de excelência. A bicicleta vai continuar a ser pedalada nas próximas semanas por estas estradas de Barroso. Fique atento. Fique atento.